É só um filme, um filme, Acores. É só um filme, um filme, Acores. E eu já vi tudo isso, muitos anos atrás. E eu gostei, gostei muito. E viajei, viajei. E agora, e agora vou escutar. Vou escutar. E agora, e agora vou escutar. E agora, e agora vou escutar. Esse filme é uma coisa linda, Só que eu queria te ver de novo. Também sei, eu já sabia tudo isso. E aí, só eu queria ler esse filme. Todo mundo era muito especial. E todo mundo era muito bonito. Todo mundo queria curtir. Eu queria só curtir, só. Curte, 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 esse é o teu mundo. Pode curtir. Só por farro, parte de um filme. Com firme. Curte, curte. É só um filme. Com firme, Acores. E aí, até hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL